O Paraguai deve superar a sua própria produção recorde nesse ano. O Paraguai poderia bater este ano seu próprio recorde de produção de soja, de acordo com informações de fontes locais. O USDA e projeções domésticas projetavam 10,1 milhão de toneladas, o que consolidaria a posição do país vizinho como o quarto exportador mundial de soja. No entanto, o Ministério da Agricultura paraguaio diz que o volume de 11 milhões de toneladas poderia ser batido, porque o volume já acolhido até agora é de 10,2 milhões de toneladas e ainda tem grandes lotes de datas tardias. Os rendimentos neste ano são mais altos que a média brasileira.